Já estamos? Aê! Boa noite! Eu cheguei, gente! Tava com muita saudade de vocês, nunca mais eu fiz live, prometi a semana passada, aconteceu o que eu não pude fazer, mas enfim, eu tô muito, muito, muito feliz por você estar aqui comigo. Eu sou a Janibela, tá? Bom, vamos ver aí quem tá chegando. Quem tá chegando, me dá um oizinho. Quem chegou, não é? Me dá um oizinho. Deixa só o mozão aqui pegar o... Colocar aqui pra mim o tablet pra poder eu ver quem é que está chegando. Pronto! Gente, tem tanta coisa legal pra ensinar pra vocês. Eu quero falar de tanta coisa legal que vocês não vão acreditar. Vocês vão assim pensar, uau, é tudo isso mesmo? É, é tudo isso. Eu quero falar sobre o crescimento do mercado de cartonagem, sobre papel, sobre espessura, sobre tudo. Tudinho, tudinho, tudinho. E por isso eu estou muito feliz. Muito feliz, gente. Gente, primeira aula da semana da cartonagem. Vamos só esperar dois minutinhos, dois minutinhos, ó, bem pequenininho. Que é, que o mozão está entrando ali no tablet pra poder eu ver quem já chegou, não é? Porque como vocês sabem, eu tô falando pra uma câmera. E aí eu não consigo ver quem tá falando, quem tá, quem está, quem já chegou, tá? Mas eu gostaria muito que quem já chegou, coloca aí o nome, certo? Dá um oizinho, coloca o nome e coloca a cidade de onde que você é, tá bom? Coloca isso pra mim porque... Ah, sim, tem uma coisa muito legal. Eu preciso saber quem é a primeira vez que está aqui comigo, não é? Dessa vez eu praticamente, as meninas, as minhas alunas não sabem, né, dessa live. Porque eu disse, não, eu quero que novas pessoas entrem, assistam a aula. Eu vou falar com muita novidade também, que se elas estivessem aqui seria bom. Vou até chamar amanhã, tá? Vou até avisar pra elas que vai ter amanhã, pra elas participarem. Porque sempre que eu faço live, tem coisas novas. Isso, eu sempre pego uma diquinha. Sempre vou testando, fazendo muitos testes. Pronto. Ai, massa aqui, ó. Já tô vendo. Marinalva. Boa noite, Marinalva. 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 Que legal. Rutinha. Rutine. Que massa. Deixa eu só aumentar aqui essa. Pronto. Aí, ó. Rutiline. Rutinha. Elayne. Ana Karina. Clésia. Ai, que legal. Rutinha. Você, Rutinha. Que massa que você tá aqui. Minha aluna de Juazeiro. Faz cada coisa linda. Fiquei impressionada. Fico impressionada com as coisas que ela faz. Ana Karina. Que legal. Guarabira, na Paraíba. Olha que massa. Tem também. Boa noite. Ana Paula. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Que legal, Ana Paula. Primeira vez. Que joia. Tia Rô. Primeira vez que estou acompanhando já o seu trabalho. Trabalhar com papelaria. Que top. Mas ainda não entendo o processo de cartonagem. Não se preocupe. Hoje eu vou falar de muita coisa que vai abrir assim a sua mente. Tá bom, Tia Rô? Fernanda. Boa noite. Fernandinha. Que bom que você tá aqui. Rutinha disse que não me larga. Ai, ai. Primeira vez aqui de Natal. Lelê Martins. É isso? O mundo da Lelê Martins. Não é? Lelê. Seu nome é Lelê mesmo? Conta aí pra mim. Deixa eu só ver se eu consigo. Eu acho que é Lelê. Que legal. Nós já temos 14 pessoas. Ai, que joia. Boa noite, Fernandinha. Que legal. Ai, gente. Que top. Tô muito feliz. Muito feliz por Rutinha estar aqui. Muito feliz por Kézia. Oi, Kézia. Boa noite. Campo dos Goitacazes. Rio de Janeiro. Que joia. Pronto. Mozão resolveu meus problemas. Já tenho aqui o tablet na minha frente. Já vejo tudo. Tudo, tudo, tudo. Ana Karina. De Guarabira que eu falei nesse instante. Duque de Caxias. Primeira vez massa. Tia Rô. Fernandinha. Regina. Que legal, Regina. Que você está aqui. Lelê. Não é, tia Lelê? Mundo da Lelê Martins. Lelê. Ah, Renata. Pronto, Renata. Gente, Lelê é Renata. Renata é Lelê. Ai, que legal que você está aqui. Mara. Boa noite, Marinha. Eliane. Eliane. Boa noite. Que legal, Daniele. Uau, que joia. Tem muita gente. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais para cima. Ana Karina. Novata na cartonagem. Que massa, Ana. Então, esse vídeo vai te ajudar muito. Ah, está aparecendo as minhas mãos. Já está conectada, não é? Pronto. Gente. Mozão. Ele é top. Eu achei que eu só estava falando aqui, mas já está aparecendo aqui, está aparecendo tudo. Tirou. Ai, que legal. Bom, estou super, super, super feliz. Alegrando com arte. Alegrando com arte. Alegrando com arte. Preciso saber do seu nome. Conta aí para mim o seu nome. Ana já disse. Boa noite, Patrícia. Carvalho. Tem meu sobrenome também. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Pronto. Só dois minutinhos que eu tenho que socorrer aqui. Mozão. Aqui. Pronto. Abaixa. Pronto. Ai, gente. Que legal. Patrícia. Patrícia. Então, Alegrando com arte é Patrícia. Então, nós temos duas Patrícia, né? Nós temos Patrícia Carvalho e temos também a Patrícia da Alegrando com arte. Ana Paula, boa noite, lindona. Miriam Guedes, Batista, boa noite. Patrícia. Ai, sim, sim. Que legal. Que joia. Bom, estou super feliz por vocês estarem aqui, né? Vou repetir mais uma vez porque muita gente chegou agora. Eu só queria que vocês, as pessoas que é a primeira vez aqui comigo na live, dizem aí para mim, tá? Faz isso aí para mim, por favor. Só para poder me situar. Eu sei que tem Rutinha, tem algumas alunas, tem Regime Aluna, tem Nanda, tem algumas pessoas. Mas, eu preciso saber quem é que está. Quem é a primeira vez? Patrícia Carvalho de Oliveira. Patrícia, o nome é forte, viu? Carvalho, nome forte. De Oliveira também. Ana Karina, boa noite, Ana. Primeira vez também. Que massa, que joia. Sejam muito bem-vindas para o mundo da cartonagem. Bom, tem muita gente, tem gente aí que nunca trabalhou, não é que trabalha com papelaria personalizada, quer entrar na cartonagem. Hoje a gente vai falar de bastante coisa, tá? Essa semana da cartonagem, primeira vez Ana Paula, que legal. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Gabriela. Sou de Brasília, que legal. Tenho alunas aí em Brasília também, Gabi. Tenho muitas alunas. Quer dizer, em Brasília mesmo não são muitas, mas eu tenho alunas aí também. Que joia. Bom, para quem não me conhece, eu sou Jane Bela, fundadora do blog da BelaOficial.com.br, que é um blog, que é um site focado só em artesanato, tá? E aí eu quero falar para você, bem rapidinho, tá? Gente, prometo que eu não vou demorar falando um pouquinho quem sou eu, porque como tem muita gente, uma boa noite, Márcia de Paula, de Curitiba, que massa. Miriam Guedes, de Itabuna, Miriam, que legal aqui da Bahia, que joia. Sejam bem-vindas, tá? Então, assim, eu preciso falar para vocês quem sou eu, não é? E quem é essa, e como que eu vim parar no mundo da cartonagem. Se não, vocês vão pensar, que criatura é essa que está me aparecendo e quer falar de cartonagem? Mas calma que eu vou falar um pouquinho mais. Eu já tenho alguns anos de artesanato, já trabalho há muitos anos com artesanato, e eu sempre desenvolvi uma atividade paralela. Então, assim, eu tinha minha formação, tinha meu trabalho, mas o artesanato sempre me chamava atenção, eu sempre gostei. Até que, certo, e aí eu vivia desenvolvendo uma atividade paralela e o artesanato acabava sendo o hobby. Até que em 2015 eu tive um problema muito sério de saúde e eu não conseguia, eu não conseguia trabalhar. E o artesanato, ele me ajudou, ele, eu costumo dizer que Deus utilizou o artesanato para me tirar da depressão. E depois que aconteceu isso, eu decidi, então, que eu iria ajudar outras pessoas também fazer artesanato. Seja para ter uma renda extra, seja como principal fonte de renda, seja como um hobby, não é? Seja como, não sei, uma maneira de você relaxar, certo? Seja uma maneira de você distrair, seja uma maneira que você encontra para colocar aquilo que tem, né, para fora, aquilo que está preso dentro de você. A arte, ela me ajuda muito, né? Então, quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou bem ou quando eu não estou, eu tenho a necessidade de estar produzindo alguma coisa, de estar colocando para fora, né? Às vezes, eu não sei se vai ficar legal, mas eu faço, porque veio, né, a gente tem aquela vontade. Sem falar que é um relax, não é, gente? Você acabar e ver uma peça que você fez... Gente, é muito maravilhoso, muito maravilhoso mesmo. Rapidinho, só um minutinho. Já falei. Boa noite, Sheilinha! Boa noite, seja bem-vinda. Débora, que legal, Débora. Olá, bom, seja bem-vinda, viu, Déb? Então, gente, foi assim que eu decidi me dedicar exclusivamente para o mundo do artesanato, mais precisamente o mundo da cartonagem, que era a minha paixão, a partir de 2016, certo? Foi quando eu criei o site, e aí eu comecei a fazer as peças e as pessoas começaram a me pedir Bela, me ensina, Bela, me ensina, Bela, me ensina. E eu acabei criando o meu primeiro curso de cartonagem, que foi o Cartonagem Sem Segredos, que é um de forração... De forração só de tecido, depois veio o Caixa Sem Segredos, e já tem um ano, mais ou menos, que tem o Caixa Redonda de Luxo, que é o primeiro curso de Caixa Redonda de Cartonagem do Brasil. Olha que legal, que massa, do Brasil, gente. E eu desenvolvi uma técnica tão fantástica que não tem como dar errado, tá? Se você seguir o método certinho que eu ensino, não tem como dar errado. Bom, o mozão aqui está me lembrando que eu gostaria... Eu gostaria não, está me lembrando que eu gostaria. Olha que confusão. Ele está pedindo para fazer o seguinte, quem é a primeira vez, coloca a hashtag primeira vez. Tá bom? Pode colocar isso, hashtag primeira vez. Boa noite, já aqui. Hashtag primeira vez. Quem é a primeira vez aqui comigo, hashtag primeira vez. Oi, boa noite, Ayla. Ai, Ana. Primeira vez, hashtag primeira vez. Coloca aí, galera, coloca aí, hashtag primeira vez, Débora. Ai, que legal, gente. Hashtag, cadê mais hashtag primeira vez? E o que a gente põe para as alunas? Estou pedindo aqui uma... Hashtag Márcia... Hashtag veterana. Ah, joia. Hashtag veteranas para as nossas alunas. Hashtags veteranas. Ai, Lele, que legal, primeira vez. Hashtag, que gente, quanta gente de primeira vez. Que top. Miriam, hashtag veteranas. Cadê? Cadê? Eu entro em qual? Já que você é minha aluna. Hashtag veterana. Isso, Eliane, que massa. Veteranas, que massa. Ai, que legal, comunidade da Bela. Poxa, que massa. Poxa, que massa. Depois a gente vai colocar hashtag... Depois a gente vai criar aí uma... Né? Bem legal também. Ah, mas aí gostei. Ai, gente. Rutinha veterana, que massa. Ana, primeira vez, Ana Paula. Que massa. A outra... São duas Ana Paulas aqui, tá? Tenho duas Ana Paula. Que massa. Maria. Ai, que legal. Primeira vez, Tia Rô. Que massa, Tia Rô. Kézia Pérez. Já te sigo. Tá, mas aqui na live, a primeira vez, estou aqui produzindo e assistindo. Uhul. Que massa, Elisângela. Oi, Sheila. Cristiane, primeira vez. Pra quem chegou agora, eu vou pedir pra colocar hashtag veteranas, que é minha aluna, e quem não é, hashtag primeira vez. Tá? Ai, Tia Dolo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada mesmo. Veterana, Eliane. Que massa. Nossa, hashtag admiradora. Tá bom, Kézia. Massa essa. Gostei, né? Mas a gente vai falar. Hashtag já te sigo, ó. Hashtag já te sigo. Quem, né? Quem já participou de algumas lives, já te sigo. Veteranas e primeira vez. Top. Top, top, top. Professor... Oi, Sheila. Muito obrigada. Elina. Ai, que top que você tá aqui. Gente, Elina. Elina é uma aluna minha, tá? Ela é de Portugal. Olha que chique. Nós já temos... Deborah, seja bem-vinda. Primeira vez. Que massa. Nós já temos aluna na França. Temos aluna em Portugal. Tem umas alunas nos Estados Unidos. Recentemente entrou uma pessoa dos Estados Unidos, né? Falando inglês e tal. E aí eu fui lá correndo, né? No tiozinho Google. Traduzi algumas coisas e falei pra ela. Como é que você vai aprender se o curso não está traduzido, né? Se o curso não tem. Ela não tem problema. Eu vou conseguir aprender. Resultado. Comprou o curso. Comprou o curso, não é? E tá fazendo. Porque assim, o curso é um processo bem detalhado. E eu sabia que ela ia conseguir fazer mais. Mesmo assim, eu queria, né? Que ela tivesse a ciência de que não estava traduzindo. Mas enfim. Primeira vez e já te sigo. Que massa! Que massa, Débora! Que Débora! Olha, todas as minhas alunas é que são top das galáxias, viu? Todas! Bom, gente. Que massa! Tô super feliz. Ai, adorei esse hashtag. E eu preciso começar falando pra você do crescimento da cartonagem nessa época de pandemia. Vocês já perceberam que o mundo mudou, não é? Que o mundo está mudando. Está num processo de mudança muito grande. E a gente acredita, eu particularmente acredito, que quando voltar não vai ser do mesmo jeito. Não é? A gente não vai pro shopping, a gente não vai pra todos os lugares como a gente ia antes. Não é? Essa coisa de compra online, de compra virtual, ela já tinha chegado, não é? E as pessoas entenderam a importância de se capacitarem, não é? Pra poder produzir as suas peças e aprender também a divulgar, né? Hoje em dia, se antigamente a gente buscava fazer parceria ou loja física, hoje não. Hoje todo mundo entendeu, tá entendendo que o mercado digital ele não vai mais sair. Ele vai, cada vez mais, eu posso dizer, não é nem se estabilizar, porque ele já está estabilizado, mas ele vai entrar cada vez mais nos nichos diversos. E no artesanato, né? A gente não pode nem dizer, porque quantas vezes a gente compra algo ou vende algo de artesanato pela internet? Recentemente, hoje uma pessoa fez contato comigo no meu privado, no meu WhatsApp, que eu tenho um WhatsApp aberto pra quem quiser falar comigo, tanto no Insta quanto no Facebook. E é o meu telefone mesmo, tá? Sou eu que falo. E aí ela começou a falar algumas coisas, certo? E assim, ela disse, ó, eu trabalho com tal coisa, já trabalho com artesanato, só que não, era cartonagem, eu sou apaixonada por cartonagem. E aí ele disse assim, manda pra mim umas fotos daquilo que você faz. Gente, vocês não tem noção, cada coisa linda, ela é daqui de Salvador, cada coisa linda, eu já quis comprar da criatura, da minha futura aluna. Então, eu já quis comprar. Então, assim, só por ela ter me mostrado, só, pelo WhatsApp, ou seja, o WhatsApp, as mídias digitais, as mídias sociais, tudo isso é ferramenta de venda pra você fazer e vender. Bom, deixa eu só beber aqui uma aguinha, que a pessoa tá falando demais. então, o que é que acontece? A cartonagem, certo? Ela já tem, bom, eu já conheço cartonagem há muitos anos, mas a gente percebe que ela vem se modificando, ou se, vamos lá, se adaptando, se adaptando, certo? E cada vez mais, a gente consegue ver que a cartonagem está presente em várias, vários, várias áreas. Brinde corporativo, lembrança de casamento, lembrança de formatura, lembrança de aniversário, não é? a gente percebe que a cartonagem ela está, né? Cada dia mais, crescendo, e as pessoas conseguem ter na cartonagem uma lembrança eternizada, o termo não seria eternizada, mas é mais constante, porque, por exemplo, você vai numa festa e você recebe uma, eu não vou colocar uma caixa dessa, porque uma caixa dessa é muito grande pra você receber de lembrança, mas uma caixinha redonda. Então, enquanto aquela caixinha estiver na mão, enquanto aquela caixinha estiver na mão daquela pessoa, ela está usando, ela está, tipo, trazendo à memória aquele evento que ela foi, ou então, aquele carinho que ela recebeu, aquele mimo, não é? E se a caixa vem com o nome da pessoa, aí é que fica mais charmoso ainda, vida, não é? Então, hoje em dia, a gente vê que com essa questão de pandemia, a gente tem que se adaptar, não é? Então, como hoje a gente não consegue fazer muitas peças pra presentes de uma forma geral, mas a gente consegue fazer algo personalizado, e é isso que as pessoas estão buscando, algo personalizado. Vem agora, semana, semana não, vem agora, dia dos namorados. E a peça que a gente vai fazer, como? E a peça que a gente vai fazer é exatamente voltado para o dia dos namorados. E a ideia que eu vou trazer pra vocês é uma ideia bem diferente, e é uma ideia que a gente percebe que as pessoas estão buscando nesse período de quarentena, tá? E como eu falei, mesmo quando as pessoas voltarem, elas não vão voltar do mesmo jeito, ou seja, essa ideia, essa coisa do seu, essa coisa do individual, de casa, de família, de marido, com esposa, de namorados, vai se perpetuar, porque o público ainda vai ter algumas restrições ou algumas ressalvas. Então, a gente precisa aproveitar essa leva, certo? Porque é o momento da gente ganhar dinheiro. eu tenho algumas alunas que me disseram que tá vendendo muito bem nesse período de quarentena, tá vendendo bem mesmo nesse período de quarentena, fazendo cartonagem, né? Só caixas. Olha que legal. De novo, vou mostrar, Pathy, eu vou mostrar, vou mostrar. Bom, eu preciso pedir pra vocês darem aquele like, dá aquele like aqui pra mim, tá? Dá aquele like, dá aquele like, dá aquele like, por favor, porque o YouTube, ele gosta, gosta, gosta muito, certo? De likes. Ah, e Mozão tá dizendo o seguinte, que pode compartilhar também, tá? Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Ai, olha que legal, o Mozão aí colocou, ó, se você tem uma amiga que gosta de artesanato, compartilha essa live, olha que massa. Bom, Pathy, é, atendendo a pedidos, né? Eu ia deixar pra mostrar daqui a pouquinho, mas eu vou mostrar. Deixa eu só pegar aqui a minha torre, que eu acho maravilhosa. Ó. Pronto, peguei. no curso caixa redonda de luxo, certo? Olha, olha que caixas lindas você consegue aprender. Bom, essa caixa daqui, não, essa caixa daqui é uma caixa que tem 30 centímetros de diâmetro, tá? Muita gente, principalmente na Europa, utiliza para, é, colocar chapéu, né? que é muito utilizada, inclusive um aluno na minha, é, inclusive um aluno na minha, é, essa, já fez caixa para chapéu, acho que foi Helena, exatamente, de Portugal. É, então, essa caixa tem 30 centímetros de diâmetro. Existem três, três tipos de caixa que eu ensino no caixa redonda, no curso caixa redonda de luxo. e aí eu só vou mostrar, porque aí eu já mostro todas. Essa caixa daqui, olha que legal, ó, essa caixa daqui, ela é uma caixa com tampa de encaixe, certo? Deixa eu só. Ai, que legal, que massa, Jack, que top, viu? Ó, essa caixa daqui, a caixa com tampa de encaixe, essa daqui também é com tampa de encaixe, certo? Essa caixa daqui é com tampa sobreposta, tá? É com tampa sobreposta, aqui a emenda tá bem aqui, ó. Gente, olha que emenda top, não é? Essa emenda daqui é top. Então, essa daqui é a caixa com tampa sobreposta, ela é uma sobre a outra, ela não entra, ó, ela não entra na outra não, certo? Ela só faz encaixar, que eu tô aqui numa posição, ruim, e a minha mão tá escorregando, mas eu vou abrir, pra mostrar tudo. Pronto, ó, olha como ela é, tá vendo? Olha como ela é, quando tampa, não dá pra perceber essa parte preta de dentro. Ó, que top, não é? Deixa eu colocar aqui, essa aqui, essa aqui é com tampa sobreposta, e essa daqui, tarararã, é a caixa com tampa sobreposta, com lateral visível. Então, essa, esse modelo daqui, fica essa, essa sobrazinha, tá? Fica essa sobrazinha aqui, olha que top, certo? Top, não é? Tem essa daqui com lateral visível, e tem essa daqui que eu amo, amo, ó, essa daqui, ó, que também tem uma lateralzinha visível, essa daqui ficou um pouquinho menor, mas, olha que top, legal, não é? Bom, então, Patrícia, ai, que legal, Patrícia, que você gostou, Helena, curso 5 estrelas, ai, legal, por uma mega caixa, pra chapéu enorme, ai, que massa, que joia, gente, é que depoimento massa, Helena, que top, que legal, essa, é minha aluna de Portugal, tá? Pronto, agora eu vou colocar as minhas caixas aqui, e eu quero mostrar pra vocês, e eu me lembro que Helena, a gente ainda teve que fazer uma emenda, não foi? Porque o papelão que ela tinha, não era um papelão que dava volta, né? E ai, ela precisou fazer uma emenda na caixa, imagine, fazer uma emenda na caixa redonda, é coisa de profissional, viu Helena? Coisa de profissional, eu tô aqui, gente, querendo pegar, ó, quero mostrar pra vocês, porque tem muita gente nova aqui, por isso que eu vou mostrar, ó, esse daqui foi o meu bolo de aniversário, tá? Do ano passado, certo? Eu fiz com a mesma técnica da caixa redonda, só que ao invés, né, de deixar pra cima, eu emborquei ela, e colei essa nessa, essa nessa, essa foi o meu bolo de aniversário, foi sim, por causa do tamanho, entendeu? Então, ó, esse foi o meu bolo de aniversário, tanto que as pessoas disseram, Bela, porque você não aluga esse bolo, porque você não começa a trabalhar alugando bolo fake, mas, não dá tempo, não dá tempo, então, a gente, é, não consegue, é, ainda absorver, é, essa demanda, não é, de bolo fake, porque tem, você pode fazer bolos de vários temas, e aí divulgar, né, e ganhar uma grana bem legal com isso, bom, é, sim, Helena confirmou, deixa eu só beber mais uma agunha, e eu preciso falar pra vocês, como é que vai ser a nossa semana, é uma vez que eu mostrei as caixas, como é que vai ser essa semana, nós teremos três aulas, certo, é, três aulas de aproximadamente entre 40 e 50 minutos, eu não vou fazer uma aula muito extensa, pra não ficar muito cansativo, não é, porque às vezes, quando fica muito longo, fica muito enfadonho, então, como eu não gosto de coisa enfadonha, eu também não faço, pras pessoas, é, coisas enfadonhas, inclusive, porque, é, eu não gosto, não é, sim, inclusive não, dentro do curso, inclusive as aulas são de 10 a 15 minutos, uma ou outra que chega a 30 minutos, se eu não me engano, que é a parte da arte, onde eu mostro na tela do meu computador, como eu faço a arte, não é, como a gente faz, e como a gente imprime essas artes, assim, em tamanho grande, tá, jóia? Bom, agora, eu quero falar, ai, que legal, Patrícia, eu quero falar sobre as ferramentas, certo, mozão, vai mostrar aqui a serra, gente, vocês vão ficar impressionada, impressionadas, de como nós vamos utilizar poucas ferramentas, tá, ó, aqui em cima, tá, vocês vão ver, nós vamos utilizar uma régua de aço, certo, gente, outro depoimento de, ai, ele não sabia que ia ter aluna nessa Instagram legal, ai, que legal, que massa, Ayla, muito obrigada, viu, eu vou falar tudo, Patrícia, vou falar sobre papel, vou falar sobre tudo, tá, hoje, nós só vamos falar sobre os materiais que a gente vai utilizar, a gente não vai colocar a mão na massa hoje, porque assim, dá tempo pra amanhã, vocês até, é, providenciarem alguma coisa, né, se quiserem tentar acompanhar, mas eu vou falar tudo, é, régua de aço, certo, estilete, tá, é, rolinho, pincel, uma lapiseira, certo, rolinho de espuma, e espátula, gente, tudo isso, vocês conseguem comprar, na casa de material de construção, quero dizer, quase tudo, né, ó, régua de silicone, casa de material de construção, rolinho, casa de material de construção, isso aqui não chega, se eu não me engano, três reais, ou quatro reais e pouco, era, quando eu comprei, não é, porque agora, com o negócio da quarentena, os preços aumentaram um pouquinho, se eu não me engano, isso aqui, ó, cinco reais e pouco, casa de material de construção, isso aqui, em, é, loja de artesanato mesmo, tá, eu nunca encontrei, esse tipo de, de pincel, em casa de material de construção, é, você encontra até, em material de construção, aquela trincha, se você não tiver, pode utilizar a trincha, eu sou muito a favor, de você utilizar, começar com aquilo que você tem, certo, eu não sou a favor da pessoa, começar já fazendo grandes investimentos, porque é um processo de aprendizagem, então assim, vai começar, vai comprar tudo, e aí depois, é, talvez não tenha se adaptado, com aquela ferramenta, tem uma outra melhor, ou mais fácil, já gastou dinheiro com aquela, entendeu, então assim, começa com o que você tem, e tudo, que eu, ai que legal, é, e tudo que eu, ensino, e tudo que eu utilizo, é muito fácil de encontrar, esse aqui, o estilete, que em supermercado, não é, a gente acredita que encontra, lapiseira, tá, e por que a lapiseira? Porque, quando a gente faz a marcação, ó, quando a gente faz a marcação, se a gente utiliza um lápis, por exemplo, ou uma caneta, se não for fininho, a marcação, vai dar uma diferença, vai aumentar ali, um milímetrozinho, então assim, ou você utiliza um lápis, com a ponta bem afiada, ou de preferência, uma lapiseira, tá, é, e a régua de aço, que aí também, não é difícil de encontrar, certo, então, de ferramentas, vocês vão ver, na prática, que a gente só vai utilizar isso, e eu quero aproveitar, para desmistificar, aquela ideia, de que, ah, para fazer cartonagem, eu preciso de um investimento, altíssimo, não, quando eu comecei, eu comecei batendo cabeça, não é, eu comecei cortando, numa mesa de madeira, que eu nem sabia, não, eu comecei com a régua normal, certo, aí a régua, fazia aquela barriga, porque o estilete, come a régua, aquela outra, então, eu fazia aquela barriga, eu não conseguia fazer um corte reto, depois eu descobri, a régua de aço, e assim, eu fui crescendo, né, eu tinha uma, uma bancada, de madeira, aí eu riscava a tábua toda, a madeira toda, então, aí eu tive, né, que, e aí descobri a base de corte, hoje eu já digo para as minhas alunas, hoje eu já tenho, eu trabalho numa mesa de vidro, certo, se eu não quiser a base de corte, eu não utilizo, porque eu trabalho numa mesa de vidro, eu tenho uma mesa de vidro, ela é toda de vidro, então, eu posso passar o estilete à vontade, ou então, numa pedra de, né, de granito, essas pedras, não é, às vezes eu também corto, tem a pedra de granito, que a gente pode utilizar, então, nossas redes sociais, ah, que legal, o mozão está colocando aí, então, assim, eu sou muito a favor, de você começar, certo, com o básico, né, ah, Bela, eu quero fazer, uma personalização, por exemplo, ó, essa caixa daqui, certo, essa caixa daqui, que eu utilizo, coloco algumas ferramentas, é, eu, fiz a impressão, impressão, certo, numa impressora jato de tinta, numa impressora normal, é, e, fiz uma impressora com papel grande, a Bela, a minha impressora não, não imprime, né, grande, vai numa gráfica, começa a ser impressora, quer fazer alguma coisa diferente, começa a ser impressora mesmo, você não precisa investir numa impressora agora, pode, porque, porque assim, como o material, o custo de papelão, é, é um custo baixo, você compensa, pelo menos, pra mim, a minha realidade, não é, aqui na minha cidade, compensava, eu imprimi numa gráfica, não é, imprimi numa mini gráfica, eu não, não tinha problema nenhum, eu conseguia, e ainda, ainda conseguia vender, e ter uma margem legal, tá, vamos lá, pedra de mármore e suporta, suporta sim, Sheila, você pode cortar em pedra de mármore, que não arranha, o que vai arranhar, são superfícies moles, tipo, é, madeira, não é, MDF, aquelas superfícies moles, que o estilete corta, mas uma, um local que o estilete não corta, não tem problema nenhum, tá, não tem problema nenhum mesmo, que não danifica, agora sim, cuidado com a mesa da sala, se você tiver, e for de vidro, tá, porque, é, eu não sei, assim, a minha, como eu só uso pra isso, se riscar, riscou, às vezes já utilizei, a minha mesa da sala, né, mas não riscou, mas eu não sei, se depende do tipo do vidro, eu não sei, que pode riscar ou não, tá, eu já vi pessoas que, que riscou, isso com estilete, aquele risquinho, e outras pessoas que não riscaram, mas, só tem cuidado com, se for de vidro, beleza, pronto, então, a impressão, certo, você consegue imprimir, numa mini gráfica, ou gráfica mini, ou pequena, tanto faz, bom, de ferramentas, confisquei a da cozinha, que massa, que massa, bom, eu vou colocar aqui no cantinho, as ferramentas, certo, e agora a gente vai falar dos materiais, que a gente vai utilizar, tá, os materiais, que a gente vai utilizar, colocar aqui no cantinho, aliás, não, gente, deixa eu colocar aqui na minha caixa linda, deixa eu colocar, isso aqui, aqui, na minha caixa bonita, não é, ó, que chique, minha caixa redonda, até caixa de ferramenta redonda, eu tenho, eu fiz uma bolsa, assim, uma maleta linda, para colocar ferramenta, mas eu achei tão linda, que eu ainda não tive coragem de usar, ainda não tive coragem de usar, mas, bom, vamos lá, o que que a gente vai utilizar de material, certo, pronto, é isso aqui que a gente vai utilizar, ó, nós vamos utilizar o papelão cinza, tá, eu tenho aqui duas bolachas, e aí eu vou passar as medidas para vocês, que alguém pediu para eu passar as medidas, certo, ai, que ótimo, que bom, mozão, colocou aqui, ó, nós vamos utilizar duas bolachas, eu chamo isso aqui de bolacha, tá, duas bolachas, uma de 20 centímetros de diâmetro, ok, e a outra, de 20 centímetros ponto seis, tá, esse é ponto seis, um ponto seis, 20 centímetros ponto seis, bom, essas bolachas daqui, eu mando cortar, certo, por quê? Porque a gente precisa de um corte, ó, é, certo, não tem problema não, Paty, fica tranquila que a gente vai falar sobre o Paraná, esse aqui é o papelão cinza, tá, ele tem aqui espessura de 1.8, e esse aqui, acho que é 1.6, vamos lá, é 20.6 e aqui 20 centímetros, não é, de diâmetro aqui 20.6, eu mando cortar, certo, eu tenho um fornecedor que corta para minhas bolachas do tamanho que eu quero, inclusive as minhas alunas têm acesso a esse fornecedor, tá, tanto a esse fornecedor como outros fornecedores também, elas têm acesso, joia, é, porque um dos bônus do meu curso é entregar a minha relação secreta de fornecedores, então, isso daqui, eu só vejo a possibilidade, certo, de você cortar com a máquina, é, você, você pode, certo, tipo, colocar o, fazer a marcação que você quer com o esquadro, a esquadro é aquele negócio que faz assim, compasso, com compasso, você faz a marcação, e você vai colocando, isso é uma sugestão, tá, é uma sugestão, para quem, quando a gente está começando, eu acho que a gente, que vale tudo, né, a gente precisa testar tudo, aí você vai, ó, com o estilete, ó, e vai marcando, se você tiver um prato, por exemplo, pronto, aí um prato, você põe o prato, certo, e aí você vai, marcando, vai devagarzinho, até você conseguir cortar a sua bolacha, beleza, se você não tiver um papelão cinza, você pode utilizar um papelão Paraná, tem uma numeração de Paraná, que é bem grossinho, que é uma numeração 60, eu não sei exatamente, qual é a espessura dele, mas ele é bem grossinho, tá, jóia, número 60, pronto, Thay, foi isso que eu falei, Dani, boa noite, Dani, só chegou agora, que pena, mas eu vou deixar salvo até amanhã, tá, então a bolacha, eu já passei as medidas, certo, existem algumas pessoas, que vendem kit de cartonagem, que já vende essa bolacha, tá, é, então, as medidas eu já passei, nós vamos utilizar, o papelão Paraná, aí, Pathy, que falou do papelão Paraná, nós vamos utilizar o papelão Paraná, certo, daí eu tenho o Paraná número 80, tá, Paraná número 80, todos os dois aqui, ó, Paraná número 80, esse daqui vai ser pra gente fazer a parte de baixo, e esse daqui vai ser pra gente fazer a parte de cima, ok, como é que a gente vai montar essa caixa, porque eu vou ensinar, vou dar uma dica pra vocês como montar, e amanhã, quando a gente começar, ela já vai estar montada, certo, como é que a gente vai fazer, você vai, ó, forrar essa parte daqui, certo, vai passar cola aqui, tá, e você vai fazendo isso aqui, com a fita crepe, ok, ó, com a fita crepe, e aí você vai montando, vai colocando a fita crepe, a fita crepe, todo, e aí, certo, você finaliza aqui com fita crepe, tá bom? Então, essa é a dica, tem algum compasso que permite cortar, até 15 centímetros de diâmetro, ele tem um estilete na ponta, certo, pronto, Silene, Silene, meninas, existe esse, tem esse compasso que a Silene tá falando aí, só que, só que, o compasso, ele corta papel, tá, é, pra cortar o papelão, certo, eu acredito que ele não corte, porque, é uma, a espessura é muito grossa, tá, então, pode ser que você compre, e aí, de repente, não consiga, então, é assim que a gente vai montar, certo, já expliquei, a gente vai passar cola aqui, vai colar o papel, eu vou colocar um papel, é, color plus, certo, 120 gramas na parte interna, e depois, certo, a gente vai fazer, assim, vai colando com a fita crepe, tá, vamos lá, esse aqui é o papelão cinza, certo, deixa só, ó, Dani, o papelão, certo, esse roller, na verdade, é uma marca do papelão cinza, tá, então, assim, tem papelão cinza sul-americana, tem na marca roller, tem, deixa eu ver, tem da, aí, eu esqueci, conheço mais esses fabricantes, sul-americana e roller, mas, o roller não é, não é o tipo do papelão, e sim a marca, tá, jóia, e aqui, a gente tá utilizando o papelão Paraná, qual é a diferença entre os dois papelões, tá, é, vamos lá, a diferença é o seguinte, que esse papel daqui, tá, esse papel daqui, é um papel, um papelão, esse é um papelão feito com, é, sobras de madeira e de pinos, tá, então, a sobra da madeira, ela é prensada, e aí, dá esse papelão, tá, esse daqui, é feito com sobra de outros papéis, então, tem jornal, revista, sobra de outros papéis, ele é prensado, e aí, dá, esse papelão cinza, então, é basicamente, certo, essa diferença da composição, ok, e pronto, é, da composição, é essa, certo, esse papelão daqui, ele é mais frágil, ok, ele, ó, é mais frágil, então, o que que acontece, pra você, você pode fazer também o corpo da bolacha, com papelão cinza, também, não tem problema nenhum, pode fazer com papelão cinza, certo, é, mas, aqui hoje, eu só, eu faço com os dois, o papelão cinza, ou esse daqui, tá, mas, aqui, eu só tinha esse, aí, eu decidi, então, fazer com esse, eu não tinha aqui o papelão cinza, a não ser para a bolacha, tá, jóia, então, ó, agora, é o seguinte, Bela, qual é a gramatura, que você utiliza, qual o tamanho, certo, da caixa, da lateral, peraí, a gente vai fazer o seguinte, para poder medir qual o tamanho da caixa, eu faço assim, certo, verifico aqui direitinho, tiro o excesso, para quando eu fechar, ela casar, entendeu, então, vai depender muito da bolacha que você, tá, que você vai utilizar, porque, de repente, você pode cortar uma bolacha de 10 centímetros, ou 15 centímetros, aí, o tamanho da lateral vai ficar diferente, beleza, bom, agora, eu quero explicar, ai Dani, que legal, é, eu quero explicar sobre o papel, eu já cortei aqui, certo, vocês vão ficar impressionada com o tamanho desse papel, e aí, eu vou contar um segredão, um segredão, vou contar para vocês, tcharam, olha, olha, olha para aqui, certo, Bela, que papel é esse, que papel é esse daqui, certo, esse é um papel, esse daqui, está, está meio escurinho mesmo, ele não, deixa eu ver assim, melhorou, pronto, estou achando aqui um pouquinho escuro, deixa eu ver aqui, pronto, será que melhorou? Não, parece que não, peraí, viu pessoal, a gente só está vendo aqui, se a gente consegue melhorar essa iluminação daqui, porque está meio escuro, bom, ah, está legal, tá, bom, aí, como é que você faz, ó, para poder ter um papel grande desse, é só você comprar tamanho gráfico, tamanho gráfico, que é, a folha, ela tem 96 por 66, então, 96 centímetros por 66, para a gente fazer a caixa redonda, a gente precisa de um papel inteiro, certo, na caixa redonda, a gente não consegue fazer uma emenda, tá, no corpo dela, não dá, não fica legal, você até pode fazer uma emenda no papelão, por incrível que pareça, como a Helena fez, para fazer a caixa do chapéu da cliente dela, mas, no corpo da caixa, não fica legal emenda, ó, aqui tem uma emendinha, tá vendo, não fica legal emenda, porque fica visível, então, o papel tem que ser inteiro, e precisa ser a folha grande, talvez, dependendo do tamanho, da sua caixa, da largura da sua caixa, do diâmetro, você consiga até uma folha de A3, né, talvez, dependendo, pode ser, você consegue uma folha de A3, mas, para fazer, a partir de 20 de diâmetro, precisa ser a folha inteira, a folha gráfica, a folha grande, esse papel, eu estou aqui tentando me lembrar, qual é o nome dele, estou tentando me lembrar, qual é o nome dele, mas ele, se eu não me engano, ele é da Curios, da marca Curios, é, não sei se é o, vou ver, e amanhã eu conto para vocês, mas, assim, vocês podem procurar o Color Plus, aí, que é fácil, esse aqui é um papel especial, ele tem um certo brilho, você pode utilizar, esse aqui é o Color Plus, tá, Color Plus, Color Plus, praticamente, todas as caixas, que eu utilizo aqui, é Color Plus, eu utilizo basicamente, Color Plus, quando eu quero utilizar, um papel especial, aí sim, tem a linha, metálica, não é da Color Plus, tem o Aspen, tem o Majorca, tá, tem alguns, papéis, você pode, procurar o Aspen, Majorca, se você quiser, White Gold, olha aí, eu não sei se é o Aspen White Gold, tá, eu não sei, eu sei que esse aqui, não, esse aqui eu não me lembro se é o Mist Rosé, mas, enfim, é, é dessa linha da Curious, tá, deixa eu só tirar isso daqui, tá, tá meio bagunçadinho aqui, pronto, então meninas, é, é, aqui ó, tá parecendo o Aspen, mas não é Dani, é perolado, ele é bem, ele é bem lindo, é um papel assim, bem, nossa, eu acho assim, muito chique, muito top, nossa, nossa caixa vai ficar, incrível, bom, coloca aqui pra mim, amor, corta pra mim, corta aqui pra mim, no meu rosto, pronto, apareci, meninas, então, só recapitulando, 120 gramas do papel, não sei se eu falei, a gramatura do papel é 120 gramas, certo, a gente vai utilizar cola branca, ok, a cola branca, muita gente utiliza aquela cascores, certo, você pode comprar cascores extra, tá, eu acho que a cascores meio cara, mas tem a uma flex, tem várias colas brancas, ok, eu não vou mostrar essa daqui, porque essa daqui, ela não, aqui dentro tem uma outra, essa daqui não prestou, eu não gostei, tá, é, vamos lá, agora eu vou responder as perguntas, Bela, recordo que você falou, que tem um, que a expressura, papelão cinza, papelão couro, teria como dispor, tá, eu vou mostrar, eu vou, eu vou informar para você, tá, porque tem uma tabelinha aqui, tem um comparativo, certo, assim, a numeração do papel, do papel Paraná, é que, tal numeração, é que vale a qual espessura, do papelão cinza, então, eu vou colocar lá no grupo de alunos, tá, bom, Lelê, Lelê, você é a Pathy, né, Lelê, Pathy também, se eu não me engano, qual a espessura da bolacha, Débora, falei, 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 bom, a altura, certo, na verdade, deixa eu só mostrar, porque eu ainda não defini, qual é a altura, por isso que eu não falei, eu ainda não defini, qual é a altura, essa daqui, ó, são 12 centímetros de altura, mas eu não defini por isso, tá, mas eu não defini, e essa daqui é 18 e meio, eu não defini, a parte de cima, é que eu gosto muito de utilizar sempre, ou dois e meio, ou três, tá, eu não gosto daquela, eu particularmente não gosto, daquela caixa com a tampa muito grossa, eu particularmente não gosto, tá, aqui, ó, eu não gosto de colocar uma, tipo, uma gramatura, né, uma, uma, uma largura para a tampa, eu gosto de, que o negócio fique assim, meio harmonioso, pronto, agora ficou certo, então, então, entre dois e meio e três, é o tamanho ideal, tá, tá, já aqui, vou ver essa questão, com você do papelão couro, tá, bom, pronto, Renatinha, pronto, então, eu já falei, alguém me perguntou sobre a espessura, é, 1.8, tá, a gente tá, eu tô utilizando aqui, para bolacha, papelão cinza, 1.8, porque, ele vai ficar mais resistente, certo, assim, para poder, se você quiser colocar um peso, por exemplo, se você quiser colocar um vinho, porque a minha ideia, certo, de fazer essa caixa, é para a gente fazer, uma espécie de uma cesta, tá, onde a gente vai colocar um vinho, onde a gente vai colocar um chocolate, onde a gente vai colocar, umas flores, tá, então, vai ser uma coisa assim, bem legal, voltado para o dia dos namorados, quero ver se a gente coloca, uma taça também, tá, talvez, eu faça, é, até uma bolacha maior, eu até deixei aqui, ó, separadinho, essa daqui tem 25 de diâmetro, para o que eu estou pensando, talvez essa de 25 fique melhor, mas, eu vou decidir, na hora que eu estiver montando, se vai ser uma, ou se vai ser outra, tá bom? Gente, então, a gente vai fazer o seguinte, nós já alcançamos o nosso prazo, certo, que era de 40 a 50 minutos, se você, ai, quase que não sai, a aula, como é que funciona? A aula de hoje, fica disponível até amanhã, depois da live de amanhã, a gente tira essa de hoje, aí, a de amanhã vai ficar disponível até o outro dia, então, se você quiser voltar, para poder pegar algumas coisas, pega o papel e a caneta, e a nota, falei sobre espessura, falei tudo, não é? De ferramentas, de materiais, eu falei tudo, tá? Eu não escondi nada, tem algumas minhas alunas aí, que tá vendo que eu não escondi nada, tá bom, meninas? Então, é isso, a gente vai, se encontrar amanhã, tá? A gente vai ficando por aqui, hoje, se vocês conhecerem pessoas, que queiram participar da nossa, da nossa live, amanhã, chama, tem o número de whats, tá? Tem um, ah sim, gente, o like, gente, por favor, dá um like aí, dá um like, dá um like, dá um like, viu? Então, a gente vai ficando por aqui hoje, certo? Foi ótimo, 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 adorei as meninas, Renatinha, Patrícia, Deborah, muita gente, primeira vez aqui, certo? Tá o link aí das nossas redes sociais, vou pedir pra vocês chegarem lá. Pessoal da primeira vez, me diz aí se vocês gostaram, diz, diz, diz aí, fala aí a verdade se vocês gostaram. Coloca aí, hashtag gostei, se vocês gostaram, aliás, todo mundo, que se gostou, coloca aí, hashtag, aí, ó, Deborah disse que foi show, é, eu não sei, porque tem H, né? Por isso que eu chamei Deborah. Amei, ai, que legal, Maria, Silvona, oi, Neide, gostei, já que gostei, adoro, amei, que massa, cheguei há pouco, mas amei, massa, legal, Dani, vai ficar disponível, tá? Pra você assistir. Ai, que legal, massa, e a de Paula. Agora, meninas, presta atenção, se não assistiu, assiste, porque depois não tem choro nem vela, aí amanhã sai, e depois, Bela, como é que eu faço pra assistir? Não posso fazer nada, porque quem cuida disso é mozão, e ele já deixa tudo programado no sistema, pra sair uma e entrar a outra, tá bom? Então é isso, gostei muito, massa, Helena, beijoca pra você, beijão, viu? Deus abençoe, fique aí bem, aí em Portugal. pense numa pessoa atenciosa, ai, Neide, obrigada, lindona, esse povo tá me deixando com vergonha, obrigada, Paty, brigadão mesmo, viu? Eu te indiquei, que massa, Késia, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, ó, beijo grande pra vocês, Deus abençoe, tenha uma ótima noite, certo? E um dia amanhã abençoado, tá bom? Ai, obrigada, até amanhã, amanhã tem coisas boas, amanhã tem novidade, eu quero fazer uma arte bem linda pra gente colocar na nossa caixa, tema do dia dos namorados, tá bom? Ó, beijo, fica com Deus.